Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo, dessa vez trazendo um vídeo diferente, um vídeo rápido. É só pra mostrar pra vocês aqui galera, que a beta do Dark Souls 3 já está disponível para ser baixada no PS4, beleza? Não sei se está disponível pra PC, não sei se está disponível pra Xbox One. Eu estou no PS4 e ela já está disponível, beleza? Vocês estão vendo aqui que eu estou baixando. Vem aqui ó, notificações, download. Ela contém 3 GB, pouco mais de 3 GB aí. Acabei de colocar pra baixar, acabei de achar aqui. Então, é fácil galera. É só você entrar aqui na Playstation Store, no Playstation 4, beleza? Eu estou na PSN brasileira, tá? Eu fiquei sabendo que ela estava disponível apenas na americana, mas está disponível na brasileira também, beleza? Se você tem americana, se tem qualquer outra aí, tenta fazer esse esquema aqui que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês entrarem aqui, a não ser que agora já esteja, mas eu tinha entrado aqui e não tinha aparecido nada. Vamos ver aqui, novidades. Está bem lento aqui galera, não sei se todo mundo está assim, mas pra mim está muito lento assim pra carregar as coisas. E o foda é que eu não tinha ouvido ninguém falar, cara, que ia ter essa beta. Tipo, eu tenho um site ali que eu acompanho, que o nome do site é PSX Brasil, né? Que era PS3 Brasil e agora vai mudar pra PSX Brasil. Vou deixar o link aí na descrição. É, não está abrindo essa porta, está muito lento. Que é só notícias sobre Playstation, beleza? PS3, PS4, PSP, PS Vita, PSP... É, é tudo sobre Playstation, beleza? Então eles noticiaram lá hoje que a beta já estava disponível na PSN americana. Daí eu peguei e vim procurar na brasileira. Então o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, ó, em pesquisar, se vocês não acharem ali no destaque, novidades e tal. E vocês escrevam aqui Dark Souls 3, beleza? Então abriu aqui galera, ó. Daí vocês vêm aqui, aperto D e vai escrevendo aqui letra por letra. Eu não curto esse sistema aqui de busca do PS4, cara. Eu acho que deveria aparecer o tecladinho normal ali. É, que é mais fácil e tal. Então tá aqui, ó. Você escreve Dark, ele já vai aparecer aqui do lado aqui, ó. Darksiders, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 Network Xtrees. Né? Xtrees, vamos conhecer. Então vocês clicam aqui, né? E vai aparecer a opção aqui pra vocês baixarem. Só que tem um porém, galera. Você precisa ter a Playstation Plus. Se você não tiver a Playstation Plus, não vai dar certo, beleza? Aqui a gente tem a descrição, tá escrito aqui, ó. Oferta exclusiva do Playstation Plus. Então, tem mais um porém, galera. Essa beta, ela já está disponível para download. Porém, ela só vai estar disponível para ser jogada nos dias 16, 17 e 18. No horário da meia-noite às 3 da manhã desses respectivos dias. Então, da madrugada de sexta para sábado, madrugada de sábado para domingo e madrugada de domingo para segunda. Sim, é bem chato esse tempo aí. Pelo menos é fim de semana, sexta e sábado a gente consegue jogar, beleza? Já domingo, né? Domingo para segunda já é diferente. Precisa trabalhar e tal. Então tá aqui, ó. Eles colocaram hoje, dia 9 do 10. É... Vamos esperar aí eles liberarem. E quando liberarem eu vou... Quero ver se trago uma gameplay, faço uma live e tal, beleza? Então era isso aí, galera. Um vídeo rápido que demorou mais do que eu pensei que fosse demorar. É... E mostrando aí para vocês como que baixa a beta do Dark Souls 3. Beleza? Eu resolvi trazer isso aqui porque eu nem me liguei que ia ter essa beta agora, entendeu? Eu pensei que ia demorar ainda. Então, assim como eu não sabia, muita gente aí também pode não saber. Então é meu trabalho trazer para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou esperar baixar e... Esperar chegar, né? No dia 16 aí para a gente ver como é que tá. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!